Bom pessoal, uma vez que a gente cotou o nosso desenho todo, eu não tenho toda a informação que eu preciso, ainda não está a resposta aqui, então eu tenho que dizer aonde estão passando os meus cortes, eu teria que botar esse texto, a área, e ainda tem um conjunto de símbolos, o nível, qual é a diferença de nível dessa área, eu tenho uma rampa, então essa área está quanto acima ou abaixo dessa área, esse tipo de informação precisa ser mostrada, e também a indicação de qual vista, essa fachada representa qual vista, aonde está o norte em relação à implantação dessa edificação, onde que é o acesso principal, a gente tem um conjunto de simbologias, o número de pisos da minha escada, o sentido de subida dela, eu estou subindo para um segundo ambiente, ou eu estou subindo para cá, que é o segundo ambiente, eu preciso especificar isso, e para isso a gente vai inserir um conjunto de símbolos, que a gente tem aqui, já separado para vocês, então essa simbologia básica que a gente tem, para aplicar no nosso projeto, então são convenções já de acordo com a norma, a respeito dessa simbologia e o que ela representa, então toda vista que a gente tem vai ter que ter o título da vista, e a indicação da escala, a gente também pode utilizar uma escala gráfica, isso aqui não é obrigatório, mas é uma boa prática a gente colocar uma escala gráfica, porque se o desenho for impresso fora de escala, eu tenho como utilizar essa medida, eu sei que isso aqui representa um metro, e aí através da regra de 3 eu sei a escala que o desenho vai estar, então esse número deixa de ter significado e eu vou utilizar através de uma regra de 3 esse tamanho como a minha referência, vai acabar, dependendo da mudança de escala, 1 para 47 por exemplo, mas eu vou ter essa referência. Temos aí a indicação de norte, isso é uma convenção para dizer qual é a orientação do norte em relação ao nosso desenho, indicações de elevações internas, então se eu for fazer uma elevação interna, uma vista interna de qualquer ambiente, eu vou colocar isso aqui, vista 1, 2, 3, 4, aí temos as representações do nível em planta baixa, essa é a simbologia que a gente utiliza, posso colocar só o nível acabado, nível acabado com o cômodo, ou nível acabado e o nível em osso, aí eu tenho que botar NA, NO como o indicador. Aí temos a nossa indicação aqui das esquadrias, para a porta e para a janela, eu posso indicar assim ou assim, aí esse tipo de especificação para acabamento, especificação de acabamento do piso, acabamento do teto, especificação da parede e especificação genérica, isso aqui a gente já viu na nossa aula, como utilizar esses indicadores e o número que eu coloco aqui dentro, então pode ser uma combinação de letra e número ou uma combinação de número, para eu dizer o tipo de acabamento, então piso redondo, quadrado teto, triângulo parede, aí o número aqui dentro vai me dizer o tipo de material que está dando o acabamento dentro de cada um desses elementos. E aí obviamente eu tenho que ter uma legenda, né, para dizer o que esse número representa. Aqui no indicador da esquadria, eu vou ter também uma tabela de esquadrias, para dizer o que a J01 é, qual é a altura, largura, peitoria, acabamento, abertura e sistema dela, né. Aí temos também o nível em corte ou fachada, né, a fachada também de acordo com a norma precisa trazer a indicação de nível, nível acabado, nível acabado com o número do pavimento ou com nível em osso, né. Sentido de subida de escadas e rampas, então a representação de seta para a gente trazer essa referência. E a nossa indicação de corte, né, com a orientação para as diferentes situações. Então sempre eu vou colocar essa simbologia, uma linha tracejada que precisa entrar e sair do desenho, mas não precisa necessariamente atravessar ela inteira. O número do corte, isso pode ser substituído por AB, por exemplo, ou corte 1, corte 2, e o número ou código da prancha onde esse desenho se encontra, tá. Há indicações das fachadas, junto com a orientação dela, então, né, de norte, sul, leste, oeste e os intermediários, o número da fachada e também o código da prancha onde essa fachada se encontra. Se eu utilizar eixos para estrutural também, né, eixos verticais são números, eixos horizontais são letras e um exemplo de cota, tá. E aí, referência de acesso, inclinação de rampa ou qualquer plano inclinado, sentido de circulação e o telhado com a inclinação do telhado, tá. Aí, as cotas, a gente já conversou, né, como utilizar as cotas anotativas, mas aqui a gente tem uma referência, né, de como era feito antes do uso das cotas anotativas. E aí, obviamente, essa simbologia toda, ela tem um tamanho específico no qual ela tem que ser representado uma vez que está impresso, né, então, por exemplo, esse círculo aqui tem que ter um diâmetro de 12 milímetros e eu preciso que isso aqui saia do tamanho correto, né. Então, para que isso saia do tamanho correto, ó, nesse quadrado aqui nós temos a escala 1 para 100. A escala 1 para 50 é um desenho que é duas vezes maior do que a escala 1 para 100, né. Então, por exemplo, se uma porta tiver 10 centímetros impresso na escala 1 para 100, a mesma porta impressa na escala 1 para 50 vai ter 20 centímetros. Significa que toda simbologia que tiver correta nesse tamanho, ela vai estar com a metade do tamanho aqui, ó. Por isso que, por exemplo, se eu pegar aqui esse elemento, né, a indicação do corte, eu vou copiar aqui só como referência, ó, ela está duas vezes maior do que a indicação do corte na escala 1 para 50, tá. Então, vocês têm aqui, ó, 1 para 50, 1 para 25, 1 para 100. Aqui tem alguns exemplos de como isso fica representado, né, como que é a correta utilização. Então, por exemplo, saindo do nível zero, eu tenho uma rampa que sobe com inclinação de 8,33%, um texto indicando a altura do quadra-corbo e corrimão, o patamar está 80 centímetros acima desse nível e este nível está 1,60 acima deste nível zero. O nome, né, exemplo de rampa de pedestres, escala 1 para 50, representa a escala gráfica e o número do desenho na prancha. Mesma coisa com a escada, né, a representação da correta graficação, da simbologia na escada, né. Então, isso aqui deveria estar tracejado, mas eu tenho ali uma indicação para dizer que isso representa o vazio. A numeração nos pisos da escada, o sentido de subida da escada e as cotas, né, junto com o nível da onde essa escada está chegando. A escala gráfica ali embaixo. Ok? Então, para colocar o texto, seria então o texto, a área e aí os acabamentos, simbologia de nível, simbologia de um detalhe genérico e os textos especificando detalhamento, né. O identificador da minha esquadria aqui e aqui e as minhas cotas. Ok? No corte, a gente vai fazer a mesma coisa, né. Então, a indicação do nível, eu posso ter uma linha tracejada, trazendo isso para fora do meu desenho para ele não ficar poluído. As minhas cotas menores e as minhas cotas totais, né. As minhas cotas divididas e a minha cota total aqui. Não esquecer de cotar também entre os pisos, né, com a espessura dessa laje, tamanho da viga e assim por diante. E os níveis? Isso aqui vai aparecer tanto no corte quanto na fachada. Então, eu tenho que complementar o meu desenho com essa informação, né. Eu tenho que pegar o meu desenho ali e colocar essa informação que está faltante, com a indicação das fachadas, a indicação do corte com a correta seta, os diferentes níveis dos ambientes, indicação do acesso, norte, indicação da vista com escala, escala gráfica. Eu vou incluir, então, toda essa simbologia no meu desenho para que ele esteja completo. Como é que a gente vai fazer isso, já que a gente está fazendo na escala 1 para 75, né. Então, eu vou adotar essa simbologia aqui, só que eu tenho que ajustar o tamanho dela para que ele fique impresso de acordo com a escala que eu estou trabalhando. Como nós temos aqui 1 para 100 e 1 para 50, eu posso pegar essa simbologia aqui e reduzir 25%, né. Ou multiplicar o tamanho dela, o fator de escala, por 0.75. Vai reduzir a 75% desse tamanho e eu vou ter na escala que eu necessito. Para qualquer escala que eu precise, eu vou trabalhar com esse fator de escala, né. Por exemplo, se eu precisar na escala 1 para 200, aí eu sei que eu vou ter que aumentar isso aqui duas vezes para que ele fique no tamanho correto, ok. Então, a gente vai pegar essa simbologia aqui e vai complementar o nosso desenho e depois postar a nossa atividade lá no mundo. Então, por exemplo, né, trazer essa simbologia aqui, eu posso inicialmente pegar essa simbologia. Já vou escalonar ela, né. E agora, a partir daqui, eu vou copiar para o meu desenho os símbolos que eu preciso, né. Por exemplo, copiar a minha indicação do corte. Vou criar uma camada correta, né, aqui. Então, simbologia 75. Assim, eu já sei que todos os símbolos que estão ali dentro são da escala 1 para 75, né. E eu vou adotar essa como a minha simbologia para esse desenho. E aí é só colar dentro da simbologia e ajustar em relação ao meu desenho, né. E aí é só colar dentro da simbologia e ajustar em relação ao meu desenho. E aí é só colar dentro da simbologia e ajustar em relação ao meu desenho. Vou botar um traço ponto ali, né, dash dots. E ajustar a propriedade da linha ali para ela ficar... Mais apropriado. E aí pode ser o corte 1, depois que eu tiver o número da prancha correto, eu vou substituir aqui o valor de PR1 para a prancha, né, que... A prancha, com o número correto da prancha no qual esse corte se encontra. E eu vou fazer a mesma coisa com todos os símbolos, né, que eu preciso para complementar o meu desenho. Por exemplo, eu vou precisar das minhas indicações de fachada, vou precisar da indicação de nível, vou precisar da seta, As indicações de esquadria, nível em planta, norte, título desenho, escala gráfica e vou levar isso lá para o meu desenho. Deixar aqui no cantinho e eu vou ajustando agora de acordo com a minha necessidade, né, por exemplo. As minhas fachadas, os meus níveis, vou utilizar sem o nome do cômodo, que eu já vou ter o texto depois com a área. Vou fazer a mesma coisa também com os cortes, né, cortes e fachadas. Então, eu vou copiar as minhas indicações de nível aqui. Depois eu tenho que corrigir, obviamente, os textos para que eles tragam a informação correta desse projeto e não o texto de referência. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Esses níveis depois eu alinho eles todos, né, vou puxar ele. Posso puxar uma linha de referência aqui, tracejada também, se eu não quiser que ele encoste exatamente no desenho. E vou alinhar para que melhore a legibilidade do desenho, né, onde estão os diferentes níveis em ambos os lados, ok? E as indicações também de esquadrias. Tanto de janelas quanto de portas. E a indicação do norte, escala gráfica e a rampa de acesso. Ok? Depois de colocar esses níveis, é sempre bom ajustar para aumentar a legibilidade dessa informação. Não deixar simplesmente solto, tá? Então, não deixar, por exemplo, isso aqui perdido, ele é de difícil leitura. Então, é interessante que eu pegue esse elemento, né, e eu traga ele no mesmo alinhamento da outro elemento que vai facilitar essa leitura. Deixar, por exemplo, aqui. Depois eu puxo uma linha tracejada para essa referência. E a mesma coisa com esse elemento ali em cima. Vou puxar para que ele fique no mesmo alinhamento. Então, eu sei que eu vou estar sempre lendo os níveis no mesmo alinhamento aqui. Deixar, por exemplo.